Ela fica de quatro, faz a posição Vai pras trás e vai pra frente As novinha aqui do baile Vai sentando sorridente Que que ela quer? Pente, 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 pente Olha que mouth spe Hitler Pente, pente, pente Pente, pente, pente Pente, pente Pente, pente, palma a buceta da menina parede Pente, 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 pente Só a guitarra, só a guitarra Aumenta a minha guitarra no paredão aí Aumenta a minha guitarra Bota no xe-long paredão TK paredão, paredão Sigue paredão, abre o lado, abre o lado Ela fica de bote, faz a posição Vai pra trás e vai pra frente As novinha aqui do baile Tão sentando sorridente Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, pente, pente Pão da buceta da menina carente Pente, 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 pente Pão da buceta da menina Pente, pente, pente Pão da buceta da menina carente Pente, pente, pente Ai, não pente, não pente, não pente, não pente Pente, pente, pão da buceta Quando você ouvir esse solinho Quando você ouvir esse solinho no paredão Você vai saber que é a hora do pente Chegou a hora do pente Chegou a hora do pente Chegou a hora do pente É a hora do pente Ela fica de bota e faz a posição Vai pra trás e vai pra frente A novinha aqui do baile Tá aceitando sobre o dente Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, pente, pente Pau na buceta, velho na carente Pente, pente, pente Pau na buceta, velho na carente Pente, 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 pente Pau na buceta, velho na carente Pente, pente, pente Pelo logo, roxa Faz o coração, vida, faz Faz, vida, faz Ô, vida, triste, ama Vida, triste, ama A vida quarente Pente, pente, pente Pau na buceta, das meninas quarente Pente, pente, pente Cês entenderam como é, né? Ela fica de quatro, faz a posição Vai pra trás e vai pra frente As novinha aqui do baile Tão aceitando sorridente Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, 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 pente Pau na buceta, velho na carente Pente, pente, pente Pau na pepeca, velho na carente Pente, 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 pente Pau na pepeca, velho na carente Vai no pente, vai no pente Vai, vai, vai no pente, vai Pente, pente, pente Lucas, se deixou de gol Pente, pente Pau na buceta R10, bosta R7, seu puto Teu povo de igual maneira Bosta, quanto vai, vai, vai O Nordeste gosta E a natureza gosta, nós Pente, pente, pente Pau na buceta, das meninas quarente Pente, 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 pente Pau na buceta, das meninas quarente É que na roda das amigas hoje eu sou assunto Agora é fácil hipnar, jogar pro vagabundo No ronco da XRE, ela sabe que é o puto Desde o tempo que era joque, hoje eu colho esse fruto Aproveita que hoje a noite é com vagabundo Tu vai beber do meu whisky, hoje tu não tá à toa Joga a XREQUINHA na piroca do coroa Joga a XREQUINHA na piroca do coroa Joga a XREQUINHA na piroca do coroa Na piroca do coroa Você tá de boa, você tá de boa Joga a xerequinha na piroca do coroa Não tá fazendo nada, tá em casa à toa Joga a xerequinha na piroca do coroa Tá com sua amiga de boa Joga a xerequinha na piroca do coroa Joga xeraquinha na piroca do coroa, joga xeraquinha na piroca do coroa Agora joga, agora joga, JM Marinal Pra agarrar o Feira de Santana, a melhor casa de Feira de Santana Primos Burger, Juca, Nascimentinho, tamo junto Tudo da música gravando, tudo Na piroca do coroa Aqui na Roda das Amiga, hoje eu sou assunto Agora é fácil, empinar, jogar pro vagabundo No rumo da GLL, ela sabe que é o puto Desde o tempo que era joque, hoje eu colho os frutos Aproveita que hoje a noite é com o vagabundo Tu vai beber, comer o whisky, hoje tu não tá à toa Joga xeraquinha na piroca do coroa Só novinha Na piroca do coroa Joga xeraquinha na piroca do coroa Joga xeraquinha na piroca do coroa Empina a bunda, vai, 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 vai Na piroca do coroa Joga xeraquinha, joga, 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 joga Joga xeraquinha na piroca do coroa Na piroca do coroa Só a guitarra, só a guitarra Pega a visão dessa música nova, viajão Chegou a nova moda, é a tal da roleta Chegou a nova moda, é a tal da roleta Tem a vermelha e tem a preta Na vermelha você ganha, na preta te rejeita Tem a vermelha e tem a preta Na vermelha você ganha, na preta te rejeita Na moda da roleta, a novinha roda a buceta Na moda da roleta, a novinha roda a buceta Na moda da roleta, a novinha roda a buceta Gostosinho? Vai, 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 vai Na moda da roleta, roda, 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 roda Pedrinho, produção, roda a buceta Só a guitarra, só a guitarra, só a guitarra Aumenta minha guitarra, aumenta minha guitarra Aumenta minha guitarra no paredão Aumenta minha guitarra no paredão Na vermelha, na vermelha, na vermelha Agora vai gostosinho, rodando, rodando Na moda da roleta, a alissa roda Roda, 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 roda Roda, 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 isso Roda, 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 isso Se eu for ganhar você começa a rodar Roda, 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 isso Roda, roda, isso Se você ganhar você começa a empinar Se você ganhar você começa a rodar Roda, roda, roda Roda, roda, roda Sem parar Roda, roda, roda Empina O caralho do bumbu Oi, roda Oi, roda Oi, roda, roda Vai rodando, não se para Faz muito barulho pra essa gostosa aí No meio das amigamente forte é ela Já me viu no canto apertando um balão Uns derramam whisky Outras ficam loucas Ela não fala de chuca Já detecta o ladrão Vou botar da forte Vai ficar chapada Beijando a minha boca Muito louca de tesão Toma penetrada Penetrada do padrão Toma penetrada Penetrada do ladrão Toma penetrada Toma penetrada do ladrão Toma penetrada Penetrada do ladrão Toma penetrada 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 do ladrão Toma Empina a bunda Toma Vai, 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 vai Toma penetrada Penetrada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Gostosinho Penetrada do ladrão Toma penetrada Penetrada do ladrão Penetrada do ladrão Só voz, só voz, só voz, só voz No mundo da música gravando tudo No meio das amigamente forte é ela Já me viu no canto Já me viu no canto apertando um balão Uns derramam whisky Outras ficam loucas Ela no faro de chuca Já detectou ladrão Vou botar da forte Vai ficar chapada Beijando a minha boca Muito louca de tesão Toma penetrada Toma penetrada Toma Toma Aí Penedrada do ladrão Toma penetrada Penetrada do ladrão Toma penetrada Penedrada do ladrão Gostosinho Gostosinho Empina a bunda Gostosinho Toma, vai, toma, toma Toma Penetrada do ladrão Meu pivete já tá bom Meu fonteu Toma penetrada, penetrada do ladrão Toma penetrada, penetrada do ladrão Só a guitarra, só a guitarra, só a guitarra No meio das amigas a mente forte é ela Já me viu no canto apertando o balão Os derramam o uísque O faro de chão, a já detectou O balão tá forte, vai ficar chapada Beijando a minha boca, vai Toma penetrada, toma, toma Toma penetrada, penetrada do ladrão Toma, 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 toma Senta no pololo Quebra no pololo Gostosinho Toma penetrada, penetrada do ladrão Toma no ladrão Só nós, produções A fábrica de assuntos, produções Toma penetrada, penetrada do ladrão Essa equipe aí é Barrinho Essa equipe não tem otário Essa equipe é Barrinho Sabe de quem que eu tô falando? Sabe de quem que eu tô falando? Cuidado com a tropa do estelionatário Cuidado com a tropa do estelionatário Esses caras são brabo Esses caras são brabo Tão passando rudo Liga o flash Liga o flash do celular Tá faltando gente Tá faltando gente Liga o flash Vai sair na internet Feira de Santana na internet Todos os sites amanhã Liga o flash do celular Ó Ei, ô, ei, ô Esse uísque aí foi a tropa que aprovou Ei, ô, ei, ô Esse uísque aí foi a tropa que aprovou Essa equipe é Barrinho Essa equipe Essa equipe é Barrinho Não tem otário Sabe de quem que eu tô falando? Só quem tá feliz Tira o pé pro chão, vai É a tropa do cartão clonado A música gravando tudo Picha da quente Vai, 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 vai Cartão clonado Cartão clonado Cadê o sábio da manhãca? Cartão clonado Só salinho, só salinho, só salinho Vou mandar um papo reto Deixe de besteira Abre a boca e dá um grito A mulher que tá solteira Vou mandar um papo maneiro Deixe de zoada Abre a boca e dá um grito Só quem tá comendo água Essa novinheta é maluca Com ela ninguém se mete Não quer empresário Só quem tá comendo Essa novinheta é maluca Agora sinta Gostosinho Senta com o sete, com o sete Senta com o sete, com o sete Senta com o sete Gerão, gerão Senta gostosinho Senta gostosinho Senta com o sete Senta com o sete, com o sete Com o sete Com o sete Com o sete Só salinho, só salinho, só salinho Vou mandar um papo reto Esses caras tem dinheiro Vou mandar um papo reto Esses caras tem dinheiro Sabe de que que eu tô falando? Eu tô falando dos rifeiros Ué, Uzi Feiro Ué, Uzi Feiro Meu povo de feira de Santana Que putaria gostosa Agora sinta Gostosinho Oi Senta pro zifeiro Quica pro zifeiro Senta Que o zifeiro tem dinheiro Oi Senta pro zifeiro Quica pro zifeiro Ô, Lolo gosta O ô gosta Ué, sem capuz Ué É gostosinho Se o zifeiro tem dinheiro Ué, sem capuz De feiro Quica pro zifeiro Só salinho, só salinho, só salinho Ele tava privado Mas agora ele tá de boa Ele tava privado Olha o story surf Tá passando na rua Lá vem o coroa Tá passando na rua Ele tava privado Mas agora ele tá de boa Esquima carnaval de Salvador Pode ser? Pode ser Tá passando na rua Só que em alfabeto Tira o pé do chão Até o salve do coroa Até o salve do coroa Só que nós tava junto Nessa c... Hipinabunda Toma Pra você Toma Nesse Hipinabunda gostosinho Gostosinho Sim Toma nesse rabu Toma, 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 toma Pra você Toma, 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 toma Toma nesse rabu Hipinabunda não para, não para mais Oh, 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 oh Toma nesse rabu Grigo joias Oh Grigo joias Alô, Mikael Sim Toma nesse rabu Toma, 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 toma Toma pra você Toma, toma, toma Toma nesse rabu Olha o suig Olha o suig Olha o suig Olha o suig Ontem tive um sonho com você Juntos me falte nem съem Eu fico lemazinha Ontem tive um sonho com você Juntos me lemazeu Eu fico lemazinha Sonho que nós tava junto Vai, 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 vai Toma pra você Toma nesse rabu Gostosinho, gostosinho O Lula da Música gravando tudo Toma Niki Rabu Vai, vai, vai Toma, toma pra você Toma, empina a bunda amanhã Isso amor, isso amor Isso amor, isso amor Toma Niki Rabu Toma, 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 toma pra você Toma murro, toma soco Toma Niki Rabu Toma, 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 vai, vai, vai E toma soco Dá soquinho nela Porra, pega ela com vontade Toma Niki Rabu Toma Niki Rabu Revoada maluca Revoada maluca Não entra na morada Por que? Só entra puta Não entra na morada Por que? Só entra puta Dia de sexta-feira Em feira tudo vira Dia de sexta-feira Só gostar não vira tudo Vamos acabar com... Tira o pau do chão Vamos acabar com o mundo Vamos acabar com o mundo Vamos acabar com o mundo Vamos acabar com tudo Vamos acabar com o mundo E voada maluca, é na paz, o bagulho é na paz Não entra na morada, por quê? Só entra a puta Meu povo do camarote, meu povo do laje Não entra na morada, por quê? Só entra a puta Dia de sexta-feira, quinta-feira, tudo vira Dia de segunda-feira, lá na EMA vira tudo Vamos acabar, vamos, vai, 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 vai Vamos acabar com o mundo, vai, 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 vai Vamos acabar com o mundo, gostosinho, gostosinho Tira o prato do chão, gostosinho Vai, 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 vai Acabar com o mundo Vamos acabar com o mundo Eu sou mestre dos maldos Acabar com o mundo Acabar com o mundo Me diz que tá com saudade Saudade Do nosso lance, bandido Do nosso TBT A posição que você gosta De quatro Nós tem que ser no sigilo Sigilo Me diz que tá com saudade Saudade Do nosso TBT A posição que você gosta De quatro Nós tem que ser no sigilo 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 é você de quatro na minha Calma, fazendo, toma De quatro, fazendo, ei Gringo Jonas De quatro, fazendo, toma O melhor do momento é Gringo Jonas O melhor do momento é Mikael Esquece Vai, putaria Vai, 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 vai Toma, 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 toma De quatro, fazendo, toma De quatro, fazendo, toma De pinabuda, vai, vai, vai O ludo da música gravando Toma, 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 toma De quatro, fazendo, toma Me diz que tá com saudade Saudade Do nosso lance Do nosso TBT A posição que você De quatro Nós tem que ser Sigilo Me diz que tá com saudade Do nosso lance Do nosso TBT A posição que você gosta De quatro Nós tem que ser no sigilo 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 é você de De pinabuda Putaria, putaria, putaria Toma, toma Toma, toma, toma De quatro, fazendo, toma Toma, toma De quatro, fazendo Gostosinho Pinabuda, pinabuda Vai, 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 vai Alô, Jota, Jota, Jota Gostosinho Gostosinho Gostosinho, toma 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 Agora a gema pra uma, oh, vai a gema na sua cavala desgraçada, desgraçada, desgraçada. Alô, filho, o baile, o baile, deixa um abraço especial pra banda, o baile, tamo junto, oh, vai a gema na sua cavala desgraçada. Algema, oh, mãe, algema, mãe, oh, mãe, oh, mãe, oh, vida, algema, 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 só viola, só viola, só solenho. E no bumbum, quebra pra direita, quebra pra direita, quebra pra esquerda, quebra pra direita. Quebra pra esquerda, desse jeito gostosinho, tu me excita, desse jeito gostosinho, tu me excita, desse jeito gostosinho. Ah, já foi. Desse jeito, aí eu falo assim pra ela, oh. Algema, vida, algema, vida, algema, vida, algema, vida, algema, vida, algema, vida, algema, vida. Algema, vida, algema, vida, algema, vida, algema, vida, algema, algema, vida, 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 al A doleta, depois dessa eu vou cantar a sua Com sabor de chocolate, o tempo é isso, o tempo é esse A doleta, o tempo gostosinho, isso Tira o pé do chão Um, dois, vai Com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força Vou empurrar com força, vou empurrar com força No mundo da música, acabando tudo Louca, chefe, tem sete, falta, adoro na rádia Com força, com força Só nessa radinha Só nessa radinha Nosso sentimento é um grupo de Só nessa radinha Só nessa radinha Namora não pode Só nessa radinha Namora não pode Nosso sentimento é um grupo de pagode Agora só Vai, 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 vai Ei, sarra, 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 ei, sar Ficou olhando pro meu pente, viu que eu tava parado Foi o coroa que falou que essa paz vai, vai, vai A checa, ela é rica no bombom, bombom É milionária A checa, ela é rica no bombom É milionária A checa, ela é rica no bombom É milionária A checa, vamos brincar na paz É na paz, meu segurança É na paz, os caras é na paz É todo mundo família, é todo mundo família A checa, ela é rica no bombom Pisa, pisa Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amigo É todo mundo amigo É todo mundo amigo Pega no ombro, pega no ombro Pega no ombro do amigo 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 Ó, vou mandar um topo reto Invisto de terceiro Vou mandar um topo reto Invisto de terceiro Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Os amigos cachaceiros Agarrar, agarrar Tira o pé não, mano Agarrar, agarrar os amigos É pra tirar o pé do chão Tira o pé do chão, ô Agarrar, agarrar os amigos Cachaceiros Pisa, 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 pisa Vamos ter calma, vamos ter calma com a galera Vamos brincar na paz, ó Pega no ombro da amiga Pega no ombro da amiga Amiga, amiga, amiga Amiga de verdade É sem falsidade Pega no ombro da amiga Amiga de verdade É sem talarigagem Pega no ombro da amiga Vou mandar um papo reto Nessa amizade ninguém se mete Vou mandar um papo reto Nessa amizade ninguém se mete Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar As amigas, pirigate Agarrar, tira o pé do chão, tira o pé do chão, vai É pra tirar o pé do chão, não é, porra, vai Agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Pisa, 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 pisa Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou? Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou? Preste atenção no que eu vou mandar pra tu Eu quero que minha ex Preste atenção no que eu vou mandar pra tu Eu quero que minha ex Quem tá casado, fique casal e o solteiro Tira o pé do chão Tente, 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 tente Tente, 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 tente Casado nunca, casado nunca Ó, pode namorar, pode beijar, pode transar, só não pode casar Pode namorar, pode beijar, pode transar, só não pode casar Ó, casado nunca Quem nunca vai casar, tira o pé do chá, vai Casado nunca Casado nunca, é Solteiro sempre Casado nunca, é Solteiro sempre Quem nunca vai casar, levanta a mão Tira o pé do chá, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Solteiro sempre Pisa, 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 pum Solteiro sempre Quando eu contar de 1 até 3, eu vou lançar um salinho que todo mundo vai ter que tirar o pé do chão de novo Quem não tirou o pé do chão vai ficar com a penga hoje, tá? 1 1 1 1 1 2 1 2 3 Ativa a revi! É revi de bandido! Ativa menino! É revi de feira de santana! Ó, ó, ó! Viradés me deixa forte Se deixa forte Os amigos me deixam forte Se deixa forte Viradés me deixa forte Se deixa forte Os amigos me deixam forte Se deixa forte A pariga de Dzenabis. A pariga de Dzenabis senta. A pariga de Dzenabis. Senta, senta. A pariga de Dzenabis senta. Olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing, ó Hoje é reboada, eu já sei o que eu vou levar Hoje é reboada, hoje é reboada Ô chipaque, whisky, pois amigo você lembra Tira o pé do chão, ô Ô chipaque, whisky, pois amigo vai É reboada, é reboada, é reboada Virou, ó, safada É reboada, é reboada Só viola, só viola, só viola Eu te mostro a um neném com carinha de malvadão Eu te mostro a um neném com carinha de malvadão Eu te mostro a um neném com carinha de malvadão Eu te mostro a um neném com carinha de malvadão Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Um abraço pra banda, um bairro Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing Vou te mostrar o neném com a carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Eu vou te machucar, aí Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, gostosinho, gostosinho Eu vou te penetrar, eu vou te machucar Eu vou te penetrar, eu vou vai, 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 vai Vou te machucar, vai, vai, vai Eu vou te machucar Boto, boto, saco, saco, boto, boto no popô Dá pra ver no rosto dela o gesto de prazer Boto, boto, arrocha, todo mundo arrochando Boto, boto, boto no popô Dá pra ver no rosto dela o gesto de prazer Boto, boto, boto no popô Dá pra ver no rosto dela, fala assim pra ela Aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez covarde, fez o homem Aguenta firme na madeira Aguenta, 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 aguenta Aguenta firme na madeira Se tu gosta da minha botada Do tapar que eu dou na sua bunda Ela pede que o meio tá com força Com força, com força Se tu gosta da minha botada Do tapar que eu dou na sua bunda Ela gosta que eu pegue com força Com força, com força Mete fila da puta, mete, mete fila da puta Mete fila da puta, mete, mete fila da puta Mete fila da puta, gringo joias O melhor do momento é gringo joias Vai lá, mete fila da puta Mete fila da puta, isso é sexo? Mete fila da puta, mete, mete fila da puta Olha isso aí aqui Se tu gosta da minha botada Do tapar que eu dou na sua bunda Ela pede gostosinho, gostosinho Vai, mete fila da puta Fila da puta, mete fila da puta Mete fila da puta, mete, mete É o tal do mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Vai, 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 vai Filhada puta Mete fila da puta Oh Marrinha de bandido Que todas piranha gostam É só eu É só eu É só eu É só eu Passinho de bandido Que todas piranha gostam É só eu, é só eu Arrasta xereca no bico, xereca no bico Arrasta xereca no bico, arrasta xereca no bico Arrasta xereca no bico, arrasta xereca no bico Arrasta, eu sou mestre dos mamães Xereca no bico, arrasta xereca no bico O quem é, o quem é, o quem é, o meu bloquinho O quem é, o quem é, o quem é, o meu bloquinho Mete de bloqueirinho, larga, larga de bloqueirinho Vai, larga de bloqueirinho Larga de bloqueirinho, larga, larga de bloqueirinho Gostosinho, gostosinho Na puta ali assim Larga de bloqueirinho Gostoso e fina porra vai Vai, fina porra vai, 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 vai Larga de bloqueirinho De bloqueirinho Bota a mão na cadeira Bota a mão na cadeira Faz a posição que tu gosta E representa aí pros manos Vai carimbando, carimbando, carimbando Carimbando Vai carimbando, carimbando Vai carimbando Agora carimba Gostoso e fina Vai carimbando Carimba Carimba Pedir pra Você que tá no camarote Você que tá na pipoca O mago que vem trazendo A brincadeira do bota E pina porra da bunda Tudo na música gravando tudo Círio Bota, 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 b Eu deixo, você deixa, eu deixo, levanta a baixaria, eu deixo, mas eu gosto, eu deixo, Falei, eu deixo, tô leve, eu deixo, você deixa, eu deixo, eu deixo, agora empina bonitona, bota, bota, empina, vai, vai, gostosinho, vai, vai, bota, 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 você quer se expressar, né? Você quer dançar, putaria, quer, 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 Bota, 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 b Salçarinho, salçarinho Você é sua amiguinha Ah, ah, no trenzinho da putaria Ah, 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 todo mundo de ladinho Todo mundo de ladinho Todo mundo de ladinho no trenzinho Você é sua amiguinha No trenzinho da putaria Você é sua amiguinha No trenzinho da putaria Dá empinadinha, dá Dá empinadinha, dá Tem que organizar, chega mais Rapaz, isso Dá empinadinha, dá Eu não sei o que é putaria Mas isso aqui não foi Aperta e não sei Empina o bumbuzinho gostosinho Empina o bumbuzinho gostoso Esse é o momento que você vai jogar a bunda na sua minha Vai, vai, vai Empina a bunda, vai Empina a bundainha Empina a bunda, vai 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 Algema, algema Gostosinho, gostosinho Gostosinho, isso, isso Empina a bunda, vai 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 E na bunda vai, ninha, e na bunda vai, ninha, empina, vai, empina No sexo, no sexo, no sexo E o tesão da bundaria E na bunda vai, e na bundadinha, e na bunda vai, e na Ah, 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 ah E o tesão da bundaria O Trisão da Putaria O Trisão da Putaria Não quer empresário Essa novinha tá maluca Com ela ninguém se mexe Não quer empresário Artista Jogador Trabalhador Ela não quer Agora cita Agora cita Gostos Senta por sete Até a próxima se Deus quiser Senta por sete 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 Tete Senta por sete Tchau, tchau.